Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque João Vítor e Tyler resolveu de vir ao seu altar consagrar esta união a todos os presentes, ó Pai, abençoa. E quando João Vítor e Tyler chegaram perto de cada um de nós, nós temos sempre a palavra certa, a palavra de Deus sobre os corações destes dois jovens, que hoje começa esta caminhada em nome do Senhor Jesus. É engraçado porque nós tínhamos planejado algo tão simples para esse dia. Eu me lembro que nove anos atrás o conhecemos, aprendemos a amar o jeito um do outro. Naquele momento, eu tinha certeza que era você. O tempo passou e a gente pensava em como iríamos fazer se ainda não trabalhávamos. Mas foi aí que a gente se esqueceu de como o nosso Deus é grande e já havia preparado algo lindo. Eu amo você, porque você consegue tirar os meus melhores sorrisos. Eu amo você, porque você tem que tirar os meus olhos. Eu amo você, porque você tem que tirar os meus olhos. Eu amo você, porque você tem que tirar os meus olhos.